Vamos ao vivo novamente com o Israel Espíndola? O Israel tem mais informações pra gente do setor policial. Israel Espíndola conta essa história pra gente agora de mais um golpe registrado aqui em Três Lagoas. Bom dia! Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, Ana, a tecnologia vem pra nos ajudar, né? O WhatsApp pra ajudar aí na comunicação. O Pix pra nos ajudar na questão da transição bancária. Mas, infelizmente, os golpistas estão aí de olho e acabam aí praticando seus crimes utilizando dessas ferramentas. E na tarde de ontem, por volta das 4 horas da tarde, um homem de 47 anos foi a vítima desse golpe Pix. Na DEPAC, ele relatou que recebeu uma mensagem pelo WhatsApp. O golpista se passando pelo filho. Olha só a história. Acontece que o filho dessa vítima mora em Bela Vista, né? No interior aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E, pela conversa, este homem acabou dando todos os detalhes da relação do pai e o filho que moram em outra cidade. E o filho, né? O falso filho, na verdade, acabou pedindo para que o pai fizesse um Pix no valor de 3.332 reais. Porque ele teria perdido o celular e esse dinheiro seria para comprar aí, para pagar este novo aparelho. Inclusive, esse era o número que ele estava utilizando. Acontece que o homem não pensou duas vezes e acabou fazendo aí a transição bancária, né? E aí caiu no golpe perdendo 3.332. O golpista voltou a entrar em contato pedindo uma nova quantia e aí o homem desconfiou. Foi aí, Ana, que ele resolveu ligar para o verdadeiro filho para saber o que estava acontecendo. Bom, aí já era tarde, né? O filho realmente, né? Que mora na outra cidade acabou dizendo Não, pai, eu estou com o meu aparelho, não troquei de aparelho, nem comprei um novo aparelho, nem tenho um novo número. Aí o homem realmente acabou caindo a ficha e sendo vítima de um golpe do Pix. A recomendação policial para esses casos, desconfie desses números que aparecem no WhatsApp. Se pedindo dinheiro, ligue para a pessoa no momento, né? Para saber a veracidade do que está acontecendo e não faça essas transações bancárias sem saber aí para quem é a origem desse dinheiro. Infelizmente, esse homem aí caiu no golpe e perdeu 3.332 reais de um ano. Uma quantia boa aí que vai fazer falta para esse homem aí, que demorou muito para ligar aí para o verdadeiro filho para saber o que estava acontecendo. Diariamente, nós aqui noticiamos casos de golpe envolvendo o Pix e o WhatsApp e a gente novamente reforça. Recebeu mensagem de WhatsApp de um número desconhecido que não está na sua agenda, pedindo dinheiro, se passando por filho, passando por filha, passando por esposo, que seja, ligue para a pessoa imediatamente para saber a veracidade da mensagem. Muitas vezes, a própria vítima passa todas as informações familiares achando que é realmente a pessoa e o golpista está antenado, está preparado ali para enganar aí a vítima e pedir aí esses dinheiro aí e a pessoa acaba caindo no golpe. Novamente, um cidadão aqui de Três Lagos foi vítima desses golpistas e aí perdeu uma quantia boa de dinheiro. Fica o alerta que os golpistas estão aí agindo diuturnamente com este golpe. Não caia nessa conversa. Novamente, reforço, assim que receber uma mensagem de um número desconhecido, se passando por pai, filho, mãe, enfim, qualquer que seja um membro da família, ligue para a pessoa para saber aí a veracidade. Ana, daqui a pouco eu volto, já com o diretor aqui da Escola Estadual Bom Jesus. Conforme nós noticiamos ontem, né, a escola passará por reforma. É daqui a pouco.